Música Caminhoneiro do samba Dia a dia no trecho Tá aqui o caminhão, tá aqui o caminhoneiro Mas eu tô vendo que esse caminhoneiro Isso aí na sua mão não é um volante É, é um tamborim, é um tamborim E me conta, você dirige o caminhão e toca o tamborim? Bom, na verdade é o seguinte Sou cantor, compositor, caminhoneiro Vivo pela estrada, transportando o progresso do nosso país E também levando minha arte, né, meu samba Nas horas vagas, faz umas rodas de samba também? Com certeza, com certeza Muitas das vezes eu paro no final de semana, deixo o caminhão no posto Vou pra São Paulo, canto o meu samba Chego no Rio, que é minha cidade, canto o meu samba E se embora pra frente com muito samba bom É, isso aí, com muito... E me conta, além do tamborim, você toca mais instrumentos? Na verdade, o meu instrumento principal é o pandeiro, né? Toco todos os instrumentos de percussão Mas hoje o pandeiro tá de fogo, tá de molho E o tamborim é menorzinho que me acompanhou hoje Ah, é verdade, tem essa questão E me conta aqui, licença, posso? Pode, claro Me dá uma mini aula É Pra eu fazer o mínimo Pra quando eu sair, assim, eu vou falar Oh, aquela ali é brasileira, dá um negócio na mão dela Pra eu não passar a maior vergonha Como é que eu faço? É, na verdade, temos uma baqueta aqui, né? Aham Pra tirar esse som Mas eu tiro tudo pro dedo também Eu tô vendo se você vai um dedo atrás e um na frente É, atrás faz a marcação E aí você toca aqui e faz o ritmo que você quiser Deixa eu tentar Posso? Vamos ver se o negócio fosse... Segura aqui pra mim Vamos lá Acho que eu prefiro dirigir o caminhão Acho que eu não me devei no tamborim Será que tem português no samba? Não Deixa eu falar E o pessoal que quiser ouvir seu samba, onde é que te acha? Glauco Leão é o meu nome Fala lá pra galera lá, te convida pra te ver Glauco Leão em todas as plataformas digitais Lá no Instagram, arroba Glauco Leão Oficial E no Spotify, Deezer, tá lá meu samba Em todas as plataformas digitais É só chegar lá e acessar Glauco Leão, Sextou Tem outra música também que é do álbum Mensageiro do Samba São 15 faixas Ah, e quantos álbuns você tem? Tem um álbum e três singles E tem alguma música que junta caminhão com samba ou não? Tem, tem, com certeza É só ir lá e conferir Então tá bom Dia a dia no trecho O pessoal tá atrás do volante Mas também tem muitos outros talentos escondidos aí Com certeza Inclusive agora em dezembro Tô lançando música nova Mas foi você que me marcou no Instagram E na legenda vem dizendo que sextou Então por que tá me chamando pra ir embora Se eu cheguei no samba agora e você já se estressou Tá me dizendo que eu tô sujo de batom E se eu tô sujo foi alguém que me esbarrou Mas é melhor você parar de mimimi Me abraça e vem sorrir Você que disse que sextou Sextou, meu amor Para de caô Você tá bolada, irritada, estressada Me marcando em cima Não olhei pra ninguém Só você é meu bem Tá bom, aqui tá gostosinho Toma um vinho e entra no clima Sextou, sextou, meu amor Para de caô Então segue o Glauco e bora pro trecho Glauco Leão Samba Tchau 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 Tchau